Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à quarta edição de A Voz do Mercado. Sou Suelen Farias e com Ivan Verdequim estarei aqui na próxima hora conduzindo essa conversa que hoje aborda um tema que tem sido massivamente debatido entre todas as partes da cadeia agropecuária no Brasil. Grãos e carnes, cenário global e o bolso do produtor. Que tema, Ivan Verdequim? Boa noite para você. Boa noite, Suelen. Tema maravilhoso e vou direto ao ponto apresentando o nosso primeiro convidado. Meu querido amigo Maurício Palma Nogueira, que é o idealizador e organizador do Rally da Pecuária, consultor, diretor da Atenagro, um dos grandes especialistas na economia da pecuária no Brasil. Boa noite, Maurício. Boa noite, Ivan. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. É um prazer estar aí com vocês e participar dessa reunião hoje aqui com o público todo. É um prazer tê-lo conosco, Maurício. Seja bem-vindo mais uma vez. O nosso segundo convidado desta edição da Voz do Mercado é CEO da Celeris, uma das principais consultorias de inteligência de mercado focada no agro nacional e internacional e curador do GETAP, que é o Grupo Tático de Aumento de Produtividade. Anderson Galvão, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Suelen. Boa noite, Ivan. Boa noite, Maurício. Sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo os temas contemporâneos do mundo agro. Legal, Anderson. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você. Você tem aí todo um acompanhamento dos números de safra nos Estados Unidos, do USDA e de outras consultorias. Como é que você está vendo a perspectiva de safra de grãos nos Estados Unidos, Anderson? Ivan, assim, historicamente, safra americana se define a partir lá de meados de junho, finalzinho de junho, começo de julho, até metade de agosto. É quando o chamado mercado de clima, de fato, precifica o desenvolvimento das lavouras nos Estados Unidos. O plantio do milho, que começa aí em metade de abril, dependendo da região, e o plantio da soja, que começa já mais no finalzinho do mês passado, esse ano ele começa a atrasar. De excesso de umidade lá nos Estados Unidos, e, obviamente, isso traz preocupação no sentido da sustentação dos preços. Por quê? Estamos num ano muito delicado, né? Crise Rússia, Ucrânia, commodities, de uma maneira geral, com preços bastante elevados. Porém, apesar desse comecinho de safra com um pouco de atraso, é importante a gente ter em mente que safra americana se define lá em julho, agosto. Então, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. Maurício, então, começou para a pecuária de corte, né? Já que a gente vai esperar um pouquinho para olhar essas perspectivas, como o Anderson bem colocou, a pecuária de corte no Brasil começou esse período, né? Que é de maior estiagem nas principais áreas, e, com isso, o esforço do produtor em reduzir custos e aumentar a eficiência com a alimentação do gado, que depende diretamente dos preços dos grãos. Como é que você projeta o resto do ano para o setor? E o que dizem os números nesses primeiros quatro meses de 2022? Estamos em uma fase de baixa do ciclo da pecuária? Bom, Sérgio, a gente, começando pela parte dos grãos, dos custos, né? A gente, além de estar entrando nessa época seca do ano, que é mais crítica para a produção, nós estamos vindo de um ano que teve um pouco de complicação em várias regiões, né? Complicações climáticas, e a gente até está estimando aí um nível de degradação de pastagem cerca de três vezes maior do que a gente viu no ano anterior, né? Então, o produtor, realmente, ele vai ter que chamar mais alimentos para o sistema de produção dele, principalmente os mais tecnificados, que trabalham com lotações maiores, e agora não vai ter pasto para tudo, né? A boa notícia é que, quando você aumenta o pacote tecnológico, você também tem um desempenho animal maior, então, a gente deve ter um pouco de aumento de produção, né? A gente vem de alguns anos aí de queda na produção de carne bovina, esse ano tende a voltar a subir, né? E com relação ao ciclo pecuário, o ciclo pecuário, de fato, né? Se a gente analisar todo o histórico dele, todo o processo, ele já entrou em baixa, mas lembra que a gente tem diversas variáveis novas atuando na demanda, né? Principalmente o cenário global para o mercado de carnes, o Brasil com toda essa parceria com a China para exportar para lá. Então, é até interessante. Mesmo estando em baixo ciclo, né? Se ele se movimentar como o esperado, como aconteceu em anos anteriores, o nosso nível de baixa, nossa baixa em valores reais, né? Corrigindo aí toda a inflação, vai ficar acima da última alta, né? Então, a gente precisa ponderar um pouquinho quando a gente fala do ciclo pecuário. Ele vai acontecer, como sempre acontece, né? Mas nós estamos trabalhando em patamares bem superiores. Ô Maurício, deixa eu pegar um gancho aí nessa tua resposta, né? O abate de fêmeas é um grande fator de movimento dos preços do ciclo da pecuária. Como é que você está vendo esse abate de fêmeas em 2022, migrando para 2023? Ivan, boa pergunta. Até a gente está sendo muito questionado com isso, por causa dos relatórios nossos de consultoria, que a gente tem mostrado um abate de fêmeas cada vez maior. Esses números vêm do IBGE, vêm da pesquisa trimestral, né? Então, não são números que a gente estima sem nenhum critério, nenhum cuidado, né? Só que a gente também faz outro cálculo, que é em cima da evolução do rebanho. Então, vai pegando os relatórios de rebanho. E se aquele animal não está indo para o rebanho, não tem uma taxa de mortalidade tão grande no campo, né? A gente vai pegar os indicadores zootécnicos. Então, eu tenho que entender que ele foi abatido, né? Então, nós temos um aumento muito grande no abate informal de fêmeas. Só que isso não deve comprometer tanto o rebanho, Ivan, porque também aumentamos o pacote tecnológico. Olha que interessante. O brasileiro hoje é muito mais focado em terminar animais inteiros. E nós temos a demanda por carne gourmet, que é aquela carne mais saborosa, aumentando. Isso é bom quando vem de animal castrado. Então, se eu não tenho animal castrado, tem muito foco hoje de frigorífico comprando novilhas. Só que essas novilhas estão rodando num tempo muito mais rápido do que anteriormente. Em resumo, nós não acreditamos que o abate de fêmeas se reduza drasticamente, mas também não acreditamos que isso comprometa o rebanho. Nós estamos trabalhando aí com uma certa estabilidade de rebanho, pelo menos até 2030, né? Claro, você tem que ser revisto todo ano e com um aumento muito grande na nossa capacidade de abate pelo mesmo rebanho. Tanto a taxa de desfrute como a taxa de abate vai aumentar. Interessante. Mudança estrutural na pecuária que a gente vai voltar em seguida. Anderson, é sempre um prazer conversar com você, porque você conhece a agricultura nos quatro continentes, né? Você tem uma boa quilometragem aí de mercado. Como é que você está vendo a produção de grãos na Ucrânia e na Rússia, e não apenas a produção? Como é que será a distribuição, a logística para esses produtos chegarem ao mercado? Ivan, acho que desde a invasão russa à Ucrânia lá em 24 de fevereiro, essa é quase a pergunta de um bilhão de dólares, né? Como que a Ucrânia, que se tornou um player relevante no abastecimento de grãos, principalmente lá para o Oriente Médio e o Norte da África, como que esse mercado vai se desdobrar durante ou pós-conflito militar. O fato é que a porção leste da Ucrânia, que é a porção mais próxima da Rússia, é uma grande produtora de trigo, de milho, de girassol, que por sua vez vira óleo de girassol. E aí chama a atenção um detalhe, a Ucrânia hoje é o terceiro maior exportador de milho do mundo. E quando a gente olha o último relatório do USDA que mostra, o ano comercial 21-22, a Ucrânia exportou 23 milhões de toneladas de milho. Para este ano comercial 22-23, o Departamento de Agricultura Norte-Americano já projeta a Ucrânia exportando 9 milhões de toneladas de milho. Então, por exemplo, China. A China comprou 6 milhões de toneladas de milho da Ucrânia o ano passado. A China vai ter que ir ao mercado comprar de alguém. Então, sem dúvida alguma, o conflito militar Rússia e Ucrânia traz uma incerteza brutal para o suprimento global de grãos, de alimentos, e aumentam muito as preocupações da segurança alimentar, em especial nessa região que eu falei, norte da África e Oriente Médio, que são fortemente dependentes. Porém, para o Brasil, isso é uma oportunidade, porque o Brasil também tem uma posição relevante nesta região como exportador de milho, para o Irã, para o Egito, para a Argélia, para a área saudita, todos aqueles países. Então, sem dúvida alguma, é uma ruptura de comércio o conflito militar. Porém, para o caso brasileiro, a gente entende isso como uma oportunidade de negócio. E na Rússia? Como é que você vê, Anderson? Desculpa, Sueli, na Rússia. Sem problema, eu ia pegar um gosto, mas depois que o Anderson concluir, eu falo. Pode seguir, Anderson. Então, o caso da Rússia, a Rússia hoje é praticamente um párea internacional. Ela exporta menos, a produção dela é muito mais para alto consumo, e também a Rússia, o território russo, as zonas agrícolas russas não estão no meio do campo de batalha. Então, para a Rússia, a gente vê mais um quadro de estabilidade de produção, lembrando que exportação de itens de tecnologia, as empresas ocidentais que fornecem tecnologia para a Rússia, essas empresas vêm à Rússia hoje literalmente como um país radioativo. Elas estão evitando contato ou manter relações comerciais. Então, a Rússia a gente enxerga mais com estabilidade, porém, exceção a trigo, que a Rússia é uma grande exportadora de trigo, a gente vê o impacto da Rússia menor. A grande preocupação, sem dúvida, é a Ucrânia. Só para título de informação, eu estava fazendo uma pesquisa nos últimos dias, os Estados Unidos estão com altíssimas taxas de inflação, justamente por esse temor desse conflito bélico entre Rússia e Estados Unidos. Inclusive, essa semana, o presidente John Biden se reuniu com agricultores, justamente para tentar acelerar a tecnificação de alguns agricultores dos Estados Unidos, com o temor de falta de alimentos para o mundo, justamente por conta desse conflito. Realmente é um temor enorme, está todo mundo de olho na Rússia e na Ucrânia. E você está assistindo mais uma edição do Talk Show A Voz do Mercado. Ivan Vedequinha, com você, você tem uma pergunta para o Maurício, é isso mesmo? Legal, Sueli, muito boas suas observações. Maurício, você tem comentado aí que 90% dos pecuaristas vão ter dificuldades para investir na ampliação e até para continuar na atividade. O que está por trás disso e como é que se pode desatar esses nós aí, desse importante setor da nossa economia? Bom, Ivan, infelizmente, nós temos uma realidade muito complicada no Brasil. Nós temos uma pecuária indo muito bem, crescendo, desenvolvendo, trazendo tecnologia, só que ela está acontecendo na mão aí de cerca de 10% a 15% dos produtores que devem movimentar entre 70% e 80% das vendas, né? Esses números são conferidos tanto com pesquisas próprias nossas, pesquisas de outras consultorias, pesquisas, informações oficiais, né? Do IBGE, da CONAB, do Ministério. A gente cruza toda a informação disponível para chegar nessa conclusão. Então, nós temos até uma pecuária indo bem, só que um pecuarista, se a gente pegar a população toda, indo mal, né? Infelizmente, isso acontece tanto em produtores de áreas maiores, produtores grandes, como produtores pequenos, né? A quantidade de produtores pequenos é muito maior e isso gera uma preocupação porque nós vamos ter um problema social também. Mesmo que a gente conseguisse, Ivan, sensibilizar a todos que há essa necessidade de fazer esse aporte tecnológico, de aumentar o pacote, né? Que já é uma dificuldade grande, né? Ver aí todo o desafio de todos os programas de extensão rural, desculpa. Nós teríamos também a dificuldade financeira. Para aumentar o nível de tecnologia em uma rouba, né? 15 quilos de carcaça por hectare, só isso por hectare, a gente tem que fazer um investimento em torno de R$ 1.500,00 na média das atividades pecuárias. Então, a gente não tem esse recurso disponível para todo mundo, as pessoas não têm crédito, nós não temos como administrar tudo isso. Então, nós vamos assistir nos próximos anos, infelizmente, uma parcela muito grande de quem está na pecuária hoje não estando mais, né? Ou vão arrendar a propriedade, ou vão vender, ou vão fazer outra coisa, né? Mas, infelizmente, nós vamos ver uma saída muito grande de pecuaristas. Um alerta importante do Maurício. Anderson, eu gostaria que você avaliasse agora o potencial de crescimento das safras de grãos no Brasil. Quais são as estimativas da célebre sobre a área plantada das principais lavouras? E eu queria saber de você também sobre o aumento expressivo de custos, se eles podem comprometer a rentabilidade do produtor, na sua opinião. Não, perfeito. Bom, Suellen, o agricultor brasileiro, na última década, ele passou pelo processo de lapidação, de lo que são diamantes hoje esparramados pela agricultura brasileira. O produtor de soja, de milho, de algodão, eles são hoje extremamente profissionais, extremamente eficientes, com equipamento atualizado, com tecnologias agrícolas bastante eficientes. Consequência disso é uma competitividade muito acentuada. Claro que esse ano, com o fertilizante custando o dobro do preço do ano passado ou do ano retrasado, a margem da lavoura 22, 23, que será plantada lá em setembro, outubro, será uma margem menor, mas ainda assim uma margem bastante atraente, bastante positiva. Tão atraente e tão positiva que, nas pesquisas, nos levantamentos que a gente faz, a gente já enxerga aí, já há fortes evidências de que a área plantada de soja, por exemplo, deve crescer alguma coisa entre um milhão e meio, um milhão e oitocentos mil hectares. E a área plantada com milho em inverno, lá depois da colheita da soja, a partir de janeiro de 23, também alguma coisa nesse patamar entre um milhão e meio e dois milhões de toneladas. Consequência disso, por isso, rentabilidade menor do que a dos últimos dois anos, mas ainda assim bastante atraente. E rentabilidade essa, que, por sua vez, está assentada nesse ganho brutal de eficiência, de tecnologia, de gestão, que o produtor de grãos do Brasil passou aí na última década. Interessante, Anderson. Um aumento de área plantada de um milhão e meio a um milhão e oitocentos mil hectares de soja e algo dessa mesma magnitude para o milho. Anderson, pegando carona aí nessa tua resposta, diante desses aumentos de custo e toda a dificuldade do governo de conseguir recursos ainda para o plano de safra 21, 22, que termina agora em 30 de junho, como é que o agricultor vai financiar esse próximo plantio que você julga crescente em termos de área? Acho que, olhando de uma perspectiva financeira, a pressão por capital de giro é brutal. Brutal porque aumenta a área física e brutal também porque aumenta o custo unitário da tonelada de fertilizantes, da tonelada do litro de diesel e assim por diante. Então, é sem dúvida alguma uma grande pressão de capital de giro. Ponto importante, sim, o aumento do crédito rural é um ponto importante e com todas as dificuldades que a gente enxerga de questões orçamentárias, questões de aprovação de orçamento e tudo mais, mas o fato é que, como eu comentei há pouco na última pergunta, que o agricultor brasileiro teve sim boas rentabilidades nos últimos 3, 4, 5 anos. Então, parte dessa demanda de capital de giro crescente será financiada com capital próprio, mas uma parte expressiva dessa demanda de capital de giro vai vir de fundos privados e também uma participação muito crescente dos títulos de agronegócio, os CAS e todos esses fundos aí que hoje vêm no agronegócio uma fonte de rentabilidade financeira. Então, a combinação entre capital próprio e capital do setor privado, entendemos nós, terá uma participação, terá uma fatia maior da conta total de custeio da safra 22-23, que começa a partir de julho. Só para ilustrar, o Congresso Nacional aprovou na última semana de abril o projeto que destina R$ 868 milhões para o plano safra em curso 21-22. Aí é um acréscimo, na verdade, nesse plano safra que deve ser divulgado nos próximos meses, na verdade, especificamente em junho. Maurício, a gente falou antes da dependência da pecuária bovina, mas a gente sabe que toda a produção de carnes depende e muito dos preços dos grãos para a métrica, dos custos e sustentação da atividade, a suinocultura, a avicultura. Como é que o produtor tem lidado com essas adversidades e com essa ansiedade em relação à alta dos custos, principalmente dos grãos, nos próximos meses? Suelen, no caso da pecuária de corte, da carne bovina, a dependência da produção ao grão, ao mercado de grãos, ela é menor. A gente tem, em média, 15% a 18% do custo geral da produção, considerando o sistema de produção padrão no Brasil, vem dos grãos. Quando a gente vai para frango, para suíno, para leite, para ovos, isso sobe para 70%. Então, as outras carnes, elas estão muito mais vulneráveis à oscilação do mercado de grãos. Então, toda atenção aí para toda a análise do Anderson nessa parte do custo de produção. Na pecuária de corte, a gente vai ter que colocar mais grãos esse ano pela questão do aumento da produtividade, do aumento do rebanho, da redução da qualidade e da quantidade de pastagem. Então, a gente já vem com um aporte maior de grãos. No caso das outras proteínas, a situação é mais crítica. Então, se você pegar aves, frango, a gente já vê o frango melhorando o resultado. Desde abril, agora em maio, está melhorando o resultado porque é uma atividade de ciclo muito rápido. Então, como é tudo integrado, a indústria dá uma reduzida, dá uma arbitrada, com isso ela consegue melhorar os preços mais rápidos, volta para um nível de margem positiva e vai produzindo de acordo com o mercado de grãos. Claro, que os preços sobem, você consegue incorporar a alta toda de grãos que vier ou que já veio. No caso do suíno, é um pouco mais lento, então a gente espera o resultado para a suínocultura que está vivendo uma crise terrível, ele deve melhorar só no segundo semestre, mas também deve ter essa melhora. Então, o mercado de proteínas vai se adaptando ao que está acontecendo com o mercado de grãos, as perspectivas todas. E a grande preocupação é bem essa que você falou mesmo, o cenário todo, por exemplo, o cenário de guerra, não mudou a demanda por proteína, o Brasil vai continuar vendendo proteína. O que vai impactar muito a produção pecuária é o custo de produção. E aí sim a gente tem que melhorar os sistemas, adaptar, tentar ser o mais eficiente possível. Isso geralmente envolve até usar mais grãos do que a gente usava, principalmente no caso da pecuária de corte. A gente sabe que principalmente a suínocultura tem uma dependência muito grande do milho. A gente que tem um pouco mais de cabelo branco, a gente lembra que em 2016 o setor viveu uma crise terrível com muitos produtores saindo da atividade, principalmente no sul do Brasil e a gente espera que os próximos meses sejam um pouco mais animadores para a suínocultura. Agora, Galvão, a gente tem acompanhado a montanha russa dos preços dos grãos, beirando patamares históricos, principalmente nos últimos 15 dias e a aposta de muitos especialistas de mercado é em patamares elevados em 22 e 23. Qual é a leitura que você faz dessa oscilação e qual é a sua projeção? Suelen, a gente vive um quadro de escassez, não só de escassez, mas também de mudança estrutural no custo de produção. Isso me lembra muito quando a gente revê a história dos acontecimentos lá da década de 70, do primeiro e do segundo choque de petróleo. Mudou o patamar do custo de produção e naturalmente muda o patamar de preço de venda na ponta para a soja, para o milho, para a proteína e assim por diante. Então, a gente entende que para os próximos dois anos, o 22, 23 e muito provavelmente o 23, 24, o agricultor, não só brasileiro, mas internacional, ele vai conviver com preços mais caros da sua produção, porém custos de produção mais elevados por conta do aumento do custo da energia, do custo do transporte e assim por diante. Então, isso o agricultor tem que ter em mente e nesse sentido também ele tem que ter em mente que ele precisa adequar o seu planejamento de negócio para manter a rentabilidade, manter a viabilidade da sua operação. Eu já vi a história do cabelo branco, né, Suelen? Eu já vi muitos agricultores entrarem em problemas financeiros exatamente nos anos de boa rentabilidade, porque com boa rentabilidade eles saem desesperados pagando mais caro no arrendamento, pagando mais caro na terra do vizinho e aí que começa a gestação do ovo da serpente, né? Muito bem, Anderson. Então, cautela nos negócios. Só para vocês terem uma ideia, tomando 2019, ou seja, antes da pandemia como base 100, o preço, o índice de preço mundial de alimentos da FAO cresceu 66% nesse período, 30% nos últimos 12 meses até abril, o mês passado. É muita coisa em tão pouco tempo, né, Ivan? Se você for analisar 2019, a gente está aí há três anos. Pois é, e o consumidor, né, sem renda, esse é o drama. Ô, Maurício, vou voltar contigo. A gente tem visto que, olhando aí uma perspectiva de 10, 15 anos, a oferta de carne bovina no Brasil não tem dado conta de atender esse choque de demanda, especialmente com a entrada da China no mercado, que era um participante que consumia muito pouco. Você tem dito que, nesse período, nesses próximos anos, o nível de investimento em tecnologia tem que ser pelo menos três vezes maior do que foi nesse período recente de 2011 a 2020. Como é que isso pode acontecer? Como é que nós podemos transformar a pecuária tradicional? Bom, Ivan, a gente calcula esse nível de investimento justamente fazendo o cálculo do balanço entre oferta e demanda e o tanto que a gente teria que aumentar de produtividade. Ela conta lá de quanto que teria que investir. Eu acredito que nós não vamos conseguir investir tudo o que há de demanda. O que significa dizer isso? Nós vamos ter um mercado Brasil ofertando uma quantidade menor do que é demandado. Isso significa cenário de preços firmes. Quando a gente fala isso, sempre tem que estar um alerta. Não significa que o preço vai subir indefinidamente. Significa que a gente está trabalhando com firmeza de preço. Vai ter momentos de queda, vai ter momentos já vai ter outros fatores influenciando. Pega aí o caso de outubro do ano passado, aquele embargo chinês e o que aconteceu com o preço da rouba, enfim. Então, Ivan, o que a gente tem que fazer? Na minha opinião, até casando com a tua pergunta lá do começo, com a questão dos pequenos produtores que podem ficar inviáveis. A gente tem que ter um pouco de pé no chão, tem que aceitar a realidade e tentar levar o máximo possível de investimento, de fomento para que esses produtores consigam se adaptar. Então, o mercado está pedindo, nós temos rebanho, nós temos condição, temos produtores, nós temos que levar o tanto de gente certa para caminhar. E quando a gente fala que isso vai acontecer, esses investimentos, não é que todo produtor vai investir proporcionalmente, você vai ter aquela ponta que vai investir muito e vai crescer muito, vai chegar em níveis de produtividade extremamente altos, e o mercado vai se ajustar a essa realidade. Então, você dificulta mais ainda a vida daqueles que não conseguiram seguir nesse processo. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem que pensar para os próximos anos, como fazer para incluir o máximo de gente possível nessa faixa de investimento e lembrar que, infelizmente, nós não conseguiríamos ainda, pelo menos nos próximos cinco, seis anos, investir o suficiente para atender a demanda. Perfeito, você está assistindo mais uma edição do talk show A Voz do Mercado, a quarta edição. Hoje, eu e o Ivan Vedequim recebemos Anderson Galvão, CEO da Sérides, consultor e curador do Getap, e Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro e coordenador do Rally da Pecuária. Anderson, aproveitando esse gancho da pecuária que o Maurício estava falando e muito bem, por sinal, a agenda de sustentabilidade e imagem do agro brasileiro lá fora. Eu queria saber de você a opinião, a sua opinião sobre investimento em tecnologias verdes e uma construção de uma imagem sólida, mais limpa do agronegócio no exterior. Qual é a tua leitura, Galvão? Sueli, acho que o grande ponto no tema de sustentabilidade, pensando na agricultura moderna, pensando na pecuária moderna, é que o agricultor, o pecuarista brasileiro, eles são estado da arte em tecnologia, são estado da arte em gestão. Quando a gente visita propriedades, a gente tem um braço de meio ambiente aqui na casa, a gente vê que essa parcela de empresários, de empresários agrícolas e pecuários, eles são altamente responsáveis com o tema do meio ambiente. até porque se eles não fossem, eles não participariam das cadeias globais de soja, de proteína animal e assim por diante. Com isso, a minha conclusão é que a gente padece sim de um problema de comunicação. Eu vejo muito comumente nos grupos, nas rodas de amigo, nas rodas de cliente, que nós somos especialistas em pregar para os convertidos. A gente fala para o meu vizinho, para o vizinho, olha, está vendo como eu sou responsável? Mas a gente esquece de comunicar com o nosso cliente lá na Ásia, com o nosso cliente lá na Europa. Então, acho que esse é o ponto. A grande missão, o grande desafio que eu vejo para a agricultura e para a pecuária brasileira é de comunicação, comunicar aquilo que a gente faz bem feito e também de penalizar aquele jogador que está fora da regra. Também a gente não pode ser ingênuo de dizer que não tem agricultor que não faça bobagem e que não tem pecuarista que não faça bobagem. Os bons agricultores, os bons pecuaristas têm que excluir do campo de futebol esses atores que não estão jogando dentro das regras atuais do jogo e comunicar. Comunicar que somos profissionais, comunicar que somos responsáveis. E eu até muitas vezes faço esse desafio. Eu dificilmente acredito que um produtor americano, que um produtor alemão, que um produtor inglês consiga produzir lá com o mesmo nível de exigência, com o mesmo nível de compliance socioambiental que nós temos aqui no Brasil, com os custos que isso gera para o negócio individualmente. Então, o mundo precisa saber disso. Maurício, nessa linha, como é que você vê essa questão? A pecuária é causadora ou vítima do desmatamento ilegal? Ivan, a pecuária é responsável, que produz, que está certa, que está... O que é que nós estamos discutindo aqui, que está respondendo, que coloca a carne nos grandes mercados? Ela é vítima. Pega aí até o gancho do que o Anderson acabou de comentar. se esse produtor não estiver operando dentro da legalidade e aceitando o compliance dos acordos feitos pelos frigoríficos, ele não vende. Então, ele está fora do jogo, né? E essa é a grande questão, Ivan, que às vezes a gente é mal interpretado, porque o pessoal fica... Quando a gente fala que a pecuária é consequência e não causa, o pessoal vem com os números, correlações entre desmatamento e pastagem. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que tem correlação entre desmatamento e pastagem. Mas não é... A área não foi desmatada porque alguém queria pôr pasto. Ele colocou pasto porque a única coisa viável dele colocar é esconder que ele fez uma coisa ilegal. Então, concordo muito com o que o Anderson falou. Eu só vou colocar um ponto a mais, Anderson. Muitas vezes, aquele dono de terra que fez alguma coisa, ele não é um pecuarista, ele não é um agricultor, ele tem terra. Então, a gente precisa também começar a fazer um esforço para diferenciar o joio do tribo. Se eu colocar uma roupa branca e colocar todos aqueles aparelhos no ouvido e tal, eu não vou virar um médico. Então, é difícil a gente explicar isso para a sociedade. E a grande preocupação, Ivan, quando a gente fala isso, parece que a gente está querendo defender, justificar. Não é isso. Claro que a gente tem interesse de defender quem está certo, mas é uma questão de diagnóstico errado. Nós estamos fazendo o maior esforço para controlar o desmatamento indo atrás de quem trabalha dentro da legalidade. Não faz sentido. Nós não vamos conseguir conter esse processo. E se eu ficar pressionando o produtor do mercado formal, o produtor legalizado, nós vamos deixar uma avenida aberta no mercado informal e é esse que viabiliza a operação daquele gado abatido em área ilegal. Então, nós precisamos acertar todos esses ponteiros para a gente atacar o problema onde realmente existe. A discussão ficou muito passional em cima desse tema e concordo com tudo que o Anderson colocou. A gente tem que se comunicar melhor, a gente tem que apresentar os dados com um pouco mais de paciência. Às vezes, a gente é muito impaciente, fica bravo porque alguém falou alguma coisa. A gente tem que todo dia nós temos que lembrar que nós temos que acordar e explicar isso para alguém, todo mundo. Maurício, deixa eu só pegar um gancho agora nessa questão que eu acho super importante, dessa abordagem de ESG, que é a governança ambiental, social e corporativa, que não é só para o agro, mas para todas as governanças do planeta. A imprensa tem levantado uma lebre em relação à preparação dos médios e pequenos produtores brasileiros, não só da pecuária, mais agricultores, sobre a preparação desses agricultores e produtores de seguirem essas normas, de incorporarem essas normas. Como é que você avalia hoje a preparação do produtor pecuarista, produtor de carnes do Brasil, em relação ao ESG? Suelen, muito boa pergunta. Esse é um dos pontos mais polêmicos hoje que está sendo discutido dentro da cadeia pecuária, que é a questão do controle dos fornecedores indiretos. As alternativas que estão sendo propostas são terríveis, do ponto de vista dessas gerais que está todo mundo discutindo. Você pegar o CAR, pegar as GTAs e cruzar os dois dados e achar que vai controlar isso. Não vai controlar, não vai controlar. A gente fez um levantamento no Rally da Pecuária, em média, cada pecuarista negociou com 13 fornecedores de bezerro. Se a gente pegar os números do censo de 2017, cada dono de vaca que vende bezerros vendeu, em média, oito bezerros por ano. Como é que eu controlo isso por ferramenta de satélite? Vai ser tudo embaralhado dentro das propriedades, vai misturar lote, vai ter apartação. Então, hoje, o sistema que possibilitaria ter esse controle, ele teria que ser feito nos modos da rastreadibilidade, eu controlar animal, animal, fornecedor para fornecedor, e eu não vou conseguir também ter orçamento para incluir o pequeno produtor nisso. Então, a gente tem que dar prazo, Sueli, a gente tem que negociar prazos para que a gente consiga elaborar uma ferramenta e a gente consiga controlar todo o fluxo de fornecedores de forma geral, de forma estatística. Hoje, nós não temos esse modelo. Tem muita gente dizendo que tem um modelo pronto, que vai fazer e acontecer, mas não está pronto. Maurício, mas isso é uma premissa da iniciativa privada, certo? Sim, sim, essa é uma exigência, essa vai acontecer, você está vendo os frigoríficos se movimentando, no caso da pecuária, para atender todas essas demandas. Isso está dado, Sueli, isso não tem retorno. Tem retorno. O que a gente discute é o prazo e os modelos para a gente tornar esses controles viáveis. Não adianta eu prometer algo que eu não vou entregar e não adianta eu forçar uma situação que eu vou acelerar o processo de exclusão. Nós não podemos marginalizar o produtor que não conseguir se adaptar. não é fácil fazer esse controle, mas vai ter que ser feito. Muito legal. Sueli, nós estamos indo quase para o final do nosso debate. Eu queria fazer um pinga-fogo cruzado agora. Ai, ai, vamos lá. Uma sessão raiz tunique-tinoco que todos amamos a cultura rural brasileira. Anderson, você é um super especialista, é reconhecido como um conhecedor profundo no mercado agrícola, grãos e por aí afora. E o Maurício é reconhecido como um mega consultor entendido na pecuária. Então, vou fazer a pergunta cruzada. Anderson, como que você vê a pecuária? E, Maurício, como é que você vê a produção das lavouras, sabendo que, muitas vezes, já dizia o Peter Drucker, as grandes mudanças ocorrem de fora para dentro de um determinado mercado? Começo com você, Anderson. Ivan, acho que essa é uma discussão super válida, até mesmo a conversa dessa última hora, a gente falando do gap tecnológico entre o pecuarista e o agricultor e do gap tecnológico entre os próprios grupos, os pecuaristas de vanguarda, os agricultores de vanguarda. Eu, para mim, claramente, a pecuária vai gradativamente se integrando a um sistema produtivo de grãos. O grão é parte importantíssima, fundamental da cadeia de aves e de suínos já há muito tempo, mas ele também vai ficando parte fundamental da produção da pecuária bovina, da bovina ocultura de corte. Então, você vê, por exemplo, o surgimento da indústria de etanol de milho, que há 5, 6 anos atrás não tinha, DDG ou WDG como fonte de matéria-prima para confinadores e DDG hoje é uma fonte super relevante para confinamentos. A própria integração lavoura-pecuária, que tem vantagens e sinergias do foco agronômico, do foco econômico, do foco administrativo, a integração lavoura-pecuária amanhã será maior do que hoje e hoje é maior do que ontem. eu vejo desta forma, é um mundo de sinergias e de integração e quando o agricultor que ele vem de um patamar, ele vem de um paradigma tecnológico mais elevado do que o da pecuária, o agricultor, igual o Maurício comentava, que para cada uma rouba de aumento de produtividade tem que se fazer o investimento da ordem de R$ 1.500, são valores financeiros que são mais corriqueiros, mais comuns ao mundo da agricultura. Então eu vejo um vaso comunicante que torna a pecuária de corte, bovinocultura de corte, parte integrante de um sistema de produção de soja e de milho que em última instância também tem lá suas montagens ambientais na recuperação de áreas degradadas, fixação de carbono, ciclo de carbono e assim por diante. Obviamente que tem todo o dilema como o Maurício bem colocou de não alijar desse processo o pequeno e o médio pecuarista. Eles têm que estar integrados nesse sistema produtivo. Maurício? Bom, as falas do Anderson me economizam bastante, concordo plenamente, mas a visão minha, particular da agricultura, a agricultura brasileira é um negócio fantástico, enche os olhos. Eu vou fazer esse ano jubileu de prata, vou fazer 25 anos de formado e algumas coisas que hoje é padrão dentro de uma fazenda de agricultura, quando eu estudava era apontado como impossível, nós não vamos conseguir fazer isso. Inclusive níveis de produtividade milho, Anderson. A produtividade alta de milho verão hoje é milho de segunda safra. então nós temos um ganho fantástico e na pecuária muitas vezes a gente vê as pessoas olhando o avanço da agricultura, a alta rentabilidade da agricultura quando comparada à pecuária como uma ameaça. Eu nunca consegui ver isso como uma ameaça. Quando a agricultura chega numa região, agora nós temos poucas regiões que a agricultura tem para chegar ainda, mas quando ela chegou em alguma região de pecuária, a gente podia esperar e aconteceu a melhoria da pecuária naquela região. Alguns lugares, inclusive, nós tivemos problema porque começou a ter muito mais animal engordado que gerou a percepção de que era falta o movimento dos frigoríficos controlando o preço. Vou dar um exemplo no Vale do Araguaia. O que aconteceu? Bastante agricultura, bastante aumento do pacote tecnológico e um aumento na oferta naquela região. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que a agricultura é um belo benchmark para a pecuária. A agricultura está aumentando o ritmo, está contribuindo para aumentar o ritmo de intensificação da pecuária e isso é muito positivo. E vou reforçar um conceito que o Anderson usou que eu gostei bastante. Não é só a integração do sistema de produção. Quando eu tenho o grão sendo usado na pecuária para terminar o boi, nós também estamos falando de uma integração entre as atividades. É muito melhor que esse grão vire carne aqui no Brasil e seja exportado como carne. Claro que quem define isso é o mercado, mas nós temos que fazer essa força para a gente aumentar, aproveitar essa dinâmica da agricultura brasileira para acelerar mais ainda a pecuária. Perfeito. E antes de a gente se despedir dos nossos convidados que deram uma verdadeira aula sobre grãos e mercado de carnes, eu gostaria de pedir para o Ivan Vedequim fazer a sua habitual síntese. O Ivan Vedequim que é secretário de política agrícola, avô da Luna, aposentado mais ocupado que eu conheço. Suelen, isso não é uma síntese, é uma sinuca de bico que você está me colocando, mas vamos lá. O Anderson destacou muito bem que nós temos uma janela de oportunidades imensa para o Brasil. Há todo o potencial de aumento na área plantada de soja de um milhão e meio ou um milhão e oitocentos hectares de pelo menos um milhão do milho, porque a Ucrânia que exportava vinte e três milhões de toneladas de milho vai cair para dez. Então, esse potencial está para o Brasil. Obviamente, nós temos um problema de financiamento da safra, mas ele vai ser resolvido pelo mercado, inclusive pela política agrícola do Brasil. Então, nós temos um cenário positivo de rentabilidade para o produtor, lucro menor é lucro, o custo está subindo, a rentabilidade menor, mas olhando toda a economia brasileira, a agricultura de grãos continuará bastante lucrativa. E a visão do Maurício me acendeu um ponto das questões da transformação estrutural da pecuária. Temos aí o maior coeficiente, o maior potencial de abate de fêmeas na estrutura do rebanho brasileiro, que isso é um ponto positivo, aumenta a nossa capacidade de oferta sem gerar necessariamente uma necessidade de ampliação do rebanho. E o Maurício traçou um cenário de demanda firme e crescente pela carne bovina no mundo. Quem é que tem potencial de aumentar a produção de carne bovina? A Europa? A Argentina? A Austrália? O Uruguai? Não. O grande potencial está aqui no Brasil. E essa transformação da pecuária, temos aí cerca de 100 mil produtores que fazem a diferença, mas temos mais de um milhão e meio de pequenos produtores que, como o Maurício colocou, precisam investir R$ 1.500 por hectare para aumentar a produtividade em uma rouba por hectare. R$ 1.500 é meio bezerro. Se ele produz um bezerro por ano, como é que ele vai poder investir metade desse valor? Então, aqui nós temos um problema social na pecuária que os produtores, os pequenos e médios produtores vão ter que buscar alternativas para a sua composição de renda. E os amigos falaram aí no final a lição maior do Brasil para o mundo, que é um casamento por puro interesse entre a produção das lavouras e a pecuária. Ninguém no mundo tem esse potencial de fazer uma, duas safras de grãos ou até três e agora depois escolher uma safra de carne de altíssima qualidade. Suelen. Então, é isso aí, o agronegócio brasileiro é gigante e global pela sua agricultura e pela sua produção das lavouras. Suelen. É uma sinergia de bilhões, né, Ivan? De muita fartura. A gente está chegando ao fim da nossa transmissão. Anderson Galvão, CEO da Celeris, foi um prazer te receber na Voz do Mercado. Até a próxima! Até a próxima! Muito obrigado, Suelen e Ivan. Maurício, grande abraço! Seu boa noite! Grande abraço! Muito obrigado pelo bate-papo aí, Anderson, Suelen, Ivan, foi fantástico! Uma hora maravilhosa que eu nem vi passar. Passou super rapidinho mesmo! Obrigada a vocês, foi um grande prazer! E olha só, a próxima transmissão do Talk Show A Voz do Mercado será no dia 24 de junho, às 7 horas, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo YouTube do portal AgroLink. E o tema, Ivan, bombástico, plano safra 22-23, o que o governo vai fazer? Teremos excelentes entrevistados, não é mesmo, Ivan? É isso, e o governo vai ter que construir soluções, porque o Brasil tem um compromisso enorme com a segurança alimentar, a grande pauta da exportação brasileira para países de renda baixa e renda média, e o Brasil tem que arrebentar a boca do balão e produzir mais de 300 milhões de toneladas no ano que vem. Vemos vocês em junho. Um abração! Adelante! Obrigada, Ivan! Esse foi o Talk Show A Voz do Mercado. A gente se encontra dia 24 de junho. Até lá! Fique por dentro do agronegócio O Talk Show AgroLink traz a voz do mercado